Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou aqui com o Alex. Oi gente, tudo bem? Estou aqui? É, hoje vamos jogar Danger Close. Nós vamos jogar... É um jogo muito bom, está mais bom? É mais bom, depois. Temos que... Temos que boiar, não é? Pois é. Não, estou a brincar, o jogo por acaso é fixe. Ahm... Por acaso, por acaso é fixe. Por acaso? Que mapa é que tu queres com meta? O que tu quiseres me ajuda... Vai... Aquela coisa dos minas, isso. Já, já. Eu meti um mapa que nunca julgamos. E é bem top. O... O código da sala é era. Era o mapa. Era o móvel. Depois o pessoal vai jogar a escondição. É isso mesmo. Quem começa a contar? Onde é que tu ia? O que eu comecei a contar? Onde é que tu nasceste? Ai, estás aqui, estás aqui. Oi. Oi. O que procura... O que procura... Comece a contar onde tu nasceste? Cá em baixo. No coiso. O que há. Quem é que começa? O que tu vai ser? Está bem. E não vai contar? Não vai contar. Nós não... O amigo diz que se já está coiso... Se já está escondido... E depois o outro vai à procura. Mano, eu não consigo. Eu estou aqui agora. Só falta... Mano, eu tinha um sítio aqui bom para me esconder. Mas afinal não... Vai, já me escondi. Ok, aqui eu morriu. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Mano, eu te digo já que estou longe. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás aí? Onde é que tu estás escondido... Onde é que tu estás com o vidro? Não percebe-lhe. Acorda... Onde é que tu está? Já. Onde é que eu estou? Onde é que tu estás? filho olha tu tava já aqui e eu tava aqui assim no campo e estou a correr ea bota decidimos que vamos jogar no mapa de ontem não vamos ver em não nesse mapa só vai fui fui u e o ui ui oi ai jesus olha que a gente tá através da minha casa Vai, quem é contá-lo? E era eu. Espera aí, eu vou para aquele lado. Já estou à espera que tu... Prontos, eu já me vou fazer. Como sei que é o meu avô, esconderá-lo. Então, Nicolau, vim vê-lo que o telemóvel está já a dar bacanas. E é? Já posso. Já posso? Já. Vou já dar-me na mão, tu andas perto. Eu estou a ouvir que tu estás no ar. É aquela música no ar. Sim, tu. Estes parece incrível. Como é que tu conseguiste ir para trás? É só ir para trás. Já no outro dia tentei. E não consegui. Agora vai. Prontos, agora sou... Chau, vou de moto. Não quero saber de-te aí eu. Minha moto fica parada. Não sei o que que é. Não anda. Anda caras. Porque esta arma... ... que separa voedas... ... que separa voedas tiras. Pronto, já estou no fítio. Eu vou-me esconder. Estou aqui a cortar o ramo. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Por aqui. Espera aí, deixa eu ver onde é que eu vou me esconder. O que eu gosto de gastar no valor da sua? Vai! Aqui, vamos lá! O que eu gosto de estar aí atrás das barracas? Não pega comigo! Eu estava em cima das barracas! Vou para cima das barracas! Agora estou a contar! Estou em cima das barracas! Agora estou a contar! Estás muito escondido! Calma, vai! Já não vale a pena, está nos 44! O que? Já vai nos 40 segundos! O que? Vem nos 40 segundos! Então vamos desmatar! Não! É não? Não! Mas eu estou entalada aqui! Tal é ruim que não! Porra! Já podes! Vou mandar tiros ao ar a ver se mate uma pomba! Vou matar as pessoas do prédio! Eu estou-te a ouvir! Morre! Eu também! Já sei um sítio bom para eu-me esconder! Acho eu que dá! Pronto! Agora sou eu a esconder! Eu mandei um tiro sem querer! E deixem nos comentários! O que é que gostam? A mongue ou o banjo e clove? Podes começar a esconder-te! Eu estou-me a esconder-te! Onde será que eu me vou esconder? Ah! Fiz borta! Não! Não morri! Está bom! Vamos partir a madeira! Não estou a encontrar a mongue! Olha que eu vou sair quando chegar aos 4 minutos! O que é isso? Tá bem. Sai. sai daqui, sai eu sei, eu sei que eu ouvi isto ali anda vai contar caramba olha ai pá eu estava a dar focada na bebida estava a dar focada gentil olha, queres fazer aquela história que nós tivemos a fazer? eu vou ficar neste banco aqui eu vou ficar neste fica aqui ó, ao meu lado já nos faqueamos sim humm senhora do bar, eu quero uma bebida inogénica eu quero a mesma do que eu senhor epa, agora vou beber humm, eu vou beber humm, eu vou beber muito como é que tu te chamas? e eu? eu sou o azul 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 eu sou o manel das pintas humm o que é? sou o manel das pintas das pintas? sou em das pintas queres que eu te apresento a minha casa? ah, podes apresentar a minha primeira está bem vamos a minha casa ah, está bem eu vou te fazer e tem lá uma coisa marota humm estás a ver aqui o meu carro? que carro? pronto, este é o meu carro esta é a minha moto onde é que está tu amor? ai então aqui é a tua sala pois é, olha aqui olha a minha caminha e depois tenho aqui a sala de estar eu sento-me aqui eu sento-me aqui e começo a comer e depois aqui tem a janela e aqui tem outra porta tem que tapar ainda ai, só reparei agora que tenho aqui um buraco que da m**** pronto, tenho que arranjar essa bocaria ah, tu queres fazer aquilo? vamos lá ah ah tu queres fazer aquilo? ah ah Ah, deixa-me subir para aí. Ah, podes-te meter aqui? Ah, obrigado. Eipa! O que é que foi? Estavas-me a dar facadas. O que é que vão fazer aqui? Onde é que tu estás? Ai, estás a cair. Estás a ver? Eu sou da polícia. Ai, eu sou uma menina, que anda por aí. Ah, pois, eu já reparei. Eu acho que te conheço. O que é que é? Eu acho que estavas lá no... O que é zoom? Bem pessoal, eu meti o vídeo em pausa. Mas é isso. O vídeo vai acabar por aqui. Se calhar amanhã a mais. Por isso... Xau!